Música Dá a mão pro seu pai e segue a dança Olha o sanfoneiro chegando de novo Música Que carpirada mais linda sou Música Olha o sanfoneiro, tá animado? Música Vamos se preparar e mandar tchau Tá bom, mas tá acabando A coisa é curta Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá!